Oi gente, no vídeo de hoje eu vou responder uma tag, outra tag, a tag Jantar Literário, que eu vi no canal Andromeda G, que é o canal da Desirê. Primeiro eu peço desculpa por postar uma tag tão próxima da outra, mas é porque eu vi essa tag ontem à noite e eu fiquei muito empolgada. E aí é assim, você tem que organizar um jantar com 11 personagens, né, e você. Foi muito legal pensar nessa tag. Eu tava vindo da faculdade pra cá e eu fiquei o caminho todo no ônibus pensando e anotando os personagens. Eu até fiz uma mesinha aqui, onde cada um ia sentar. E aí eu começo dizendo que eu pensei em usar uma mesa redonda, né, tipo a távola redonda do Rei Arthur. Depois eu pensei no primeiro personagem e aí eu decidi que o nosso jantar literário vai ser na casa dele. Eu acho que todo mundo vai gostar de lá, então como a mesa dele é retangular, vamos usar uma mesa retangular. É, eu viajei muito nessa tag, vocês não fazem ideia. A primeira categoria é um personagem que pode ou que goste de cozinhar. Eu escolhi o Bilbo. Como eu não tenho Hobbit, eu peguei O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel pra ilustrar, né. Eu escolhi o Bilbo porque no Hobbit mostra ele assim, como um cara que gosta muito de comer. Então, como ele mora sozinho, eu presumo que ele faça a própria comida. E aí eu acho que seria muito legal. E outra coisa, eu queria escolher um personagem masculino pra cozinhar. Porque homens cozinhando são legais, certo? Vamos lá, o jantar literário então vai ser na casa do Bilbo, na toca do Hobbit. E por isso a mesa retangular. Ele vai sentar em uma das pontas. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a mesa. Porque, gente, eu pensei, né, até nas conversas. Quase isso. A segunda categoria é um personagem pra bancar o jantar. Assim como eu queria escolher um homem pra cozinhar, eu queria escolher uma mulher pra pagar o jantar. Então eu escolhi a Lenita de A Carne. Eu acho que ela ficaria muito feliz em poder financiar o jantar. Eu acho que ela ia ficar feliz também pela possibilidade de conhecer, né, algum cara. Depois de algumas coisas que aconteceram entre ela e o Manuel. O terceiro personagem é um personagem que pode causar uma cena. Eu escolhi o Marco Brutus da série O Imperador. Eu não cheguei a ler a série inteira. Eu tenho um vídeo sobre esse livro, que é Os Portões de Roma. Eu parei no segundo livro, que é A Morte dos Reis, pela metade. E o Marco, ele é todo esquentadinho, assim. E ele peita qualquer um, sabe? E eu acho que a Lenita ia ficar de olho nele, mas depois a gente comenta isso. A interação entre os personagens. É um personagem que é super popular. Eu escolhi alguém que é muito popular. Eu escolhi o Dom Corleone. Primeiro eu pensei que ele podia bancar o jantar. Como eu quis que fosse uma mulher, eu pensei, Dom Corleone é um cara popular. Ninguém pode negar isso, né? Quando eu penso, por exemplo, numa mesa que tenha o Bilbo e o Dom Corleone. Um tanto peculiar, né? Eu diria. A quinta categoria de personagem é um personagem divertido, engraçado. E aí eu escolhi um personagem queridinho. Escolhi o Augustus de A Culpa das Estrelas. Porque, gente, eu fiquei, ah, encantado com ele. Ele é um fofo, ele é engraçado, ele é inteligente, enfim. Se eu tivesse 17 anos, ele ia ser a minha paixão literária, com certeza. A sexta categoria é um vilão ou uma vilã. E aí eu preciso contar pra vocês que foi mais difícil de escolher, na verdade. Eu não lembrava dos vilões dos livros que eu li. E aí eu pensei em um que é um cara meio psicopata. Eu não convidaria esse cara pro jantar. Mas como ele é muito manipulador, ele daria um jeito de ser convidado. Porque ele engana todo mundo no livro. Sério, ele engana todo mundo. Eu escolhi o sequestrador de O Símbolo Perdido. Eu não sei falar o nome dele e eu não posso revelar o nome real. Ele tem um apelido que é alguma coisa como Malak... Alguma coisa assim. Então seria ele como vilão. Depois vem a categoria Um Casal. Não precisa ser romântico, mas eu escolhi um par romântico sim. Talvez não inicialmente, mas eu escolhi o Rony, né, do Harry Potter. E aqui tem o desenho dele. E a Hermione, né, que tá na capa do terceiro livro. Então eu escolhi o Rony e a Hermione porque tinha que ter alguém, né, do Harry Potter. A oitava categoria é um herói ou heroína. E eu escolhi um herói bem herói mesmo. Tipo um herói grego. Como eu não sabia que tipo de herói que tava falando esse tag, Então eu escolhi um herói grego de O Universo, Os Deuses e Os Homens. Eu escolhi o Perseu. E eu percebi que eu preciso reler esse livro. Porque eu não lembro mais de nada. Assim, eu sei o que tá escrito aqui. Que o Perseu cortou a cabeça da medusa. Agora a treta toda que aconteceu eu já não lembro. A outra categoria é um personagem subestimado. Eu escolhi uma personagem que começa muito submissa. Tanto em relação ao irmão e depois em relação ao marido. Ela é sempre subestimada. Acho que vocês já sabem sobre quem eu tô falando. Eu escolhi a Daenerys, do Crônicas de Gelo e Fogo. Mas especificamente da Guerra dos Tronos. Porque eu tô no comecinho do segundo livro, A Fúria dos Reis. Então eu não sei exatamente como que ela se porta depois. Mas eu sei, só no primeiro livro ela já cresce muito, assim. Ela ganha respeito de quem tá lendo. Ela vai ficando cada vez mais forte. E a décima categoria é um personagem de sua própria escolha. E eu escolhi a Suzy Salmon, que é do livro Uma Vida Interrompida. Que é um livro que eu não tenho. Eu já li duas vezes. As duas vezes eu bloqueei na biblioteca. É um livro que virou filme, que foi dirigido pelo Peter Jackson, inclusive. E o nome do filme é Um Olhar do Paraíso. E agora eu vou contar pra vocês como que ficou a mesa. Porque eu imaginei as pessoas sentadas em que lugares da mesa. Imaginem assim, eu vou colocar, esse aqui é o espelhinho que eu uso pra ver se tá no lugar certo a câmera. Pensem que isso aqui é a mesa, digamos. Aqui nessa ponta ia ficar o Don Corleone e nessa ponta o Bilbo. Porque o Bilbo, né, a gente ia estar na casa dele, então ele tinha que ficar na ponta. E de cá, bom, é o poderoso chefão, né? Ele tinha que ficar na outra ponta, ele ia querer um lugar de destaque. Primeiro do lado de cima, então. Aqui tem cinco cadeiras e aqui também tem mais cinco cadeiras. Eu vou tentar colocar esse desenhado que eu acho que vai ficar mais fácil, né? O primeiro do lado de cá seria o Rony. Por que eu escolhi o Rony? Porque, gente, só de imaginar o Rony do lado do poderoso chefão, eu acho engraçado. Ele fazendo aquelas caras, sabe, dele de medo. Isso é muito engraçado, sério. Depois, do lado do Rony, a Hermione, casalzinho. Do lado da Hermione, a Suzy Salmon. Pra quem não conhece a história de A Vida Interrompida, a história é narrada pela Suzy. E ela foi morta aos 13 anos de idade. Eu escolhi a Suzy porque eu acho que ela tinha que ter tido uma vida feliz e contente, claro, né? Não um fim trágico, como que ela levou. E que já é como começa o livro, então não é um spoiler, tá bom? Na mesa, ela ia poder conhecer pessoas fortes, pessoas que sabem se impor, pessoas que percebem as intenções de quem elas estão lidando. Ela ia conhecer pessoas gentis e pessoas engraçadas. Ela teria um bom momento, eu acho. Então, eu coloquei a Suzy do lado da Hermione, porque a Hermione é uma garota muito inteligente. Claro, gente, a Hermione é diva, né? A Hermione poderia ensinar muitas coisas pra Suzy, tipo, pra ela se cuidar melhor. Não confiar tanto em que ela não conhecia, né, no caso. Então, acho que a Hermione seria uma boa companhia pra Suzy. E do outro lado, eu colocaria o Augustus pra também ficar do lado da Suzy. E eu acho que eles se dariam muito bem. Eu tenho a impressão que o Augustus é daquelas pessoas que consegue conversar com todo mundo. Então, ele seria uma ótima companhia pra Suzy, porque ela é um pouco mais quieta. Ele ia puxar assunto com ela, e eles iam se divertir e tal. E nesse lado, ia ficar o pessoal mais novo. E eu me coloquei desse lado também, né? Eu ficaria sentada do lado do Augustus. Seria muito legal sentar do lado do Bilbo. E aí, na minha frente, do lado esquerdo do Bilbo, estaria o Perseu. Porque eu não queria deixar o vilão do lado do Bilbo. O vilão do símbolo perdido ia ficar entre o Perseu e o Marco Brutus. Eu queria o Marco Brutus perto do herói também, pra ele poder se inspirar. Ele é um soldado romano, vindo um soldado romano. Então, acho que seria muito proveitoso pra ele conversar com um herói grego. Então, por isso que eu queria colocar eles perto, mas eu queria deixar o vilão no meio de dois lutadores. Entendeu? Assim, se fosse necessário qualquer coisa. Do lado do Marcos, teria a Lenita, a pedido dela. Porque ela queria sentar do lado do Marcos. É bonito e, sabe, aquele corpo atlético. Ele não tem postos, ele não tem títulos, ele não tem nada. Então, talvez, ele aceite ter alguma coisa com ela. Eu acho que ele não é, assim, ganancioso. Mas ela pode pensar isso dele. Que ela teria algum privilégio, alguma chance com ele por ter dinheiro e alguma coisa assim. Depois de todas as decepções ou de todas as escolhas que ela teve. E eu não posso contar o que aconteceu, pra não dar spoiler de a carne, né? Mas, assim, pra quem leu, vai sacar o que eu tô falando. A última pessoa dessa parte da mesa e do lado do Dom Corleone seria a Daenerys. E aí, eu acho que seria muito legal. Eu acho que ela daria certo tanto com a Lenita quanto com o Dom Corleone. Primeiro, eu acho que ele não ia querer conversar muito com ela. Por causa de todo modo como as mulheres são tratadas em Poderoso Chefão, né? Servem só pra cozinhar, reproduzir e trair a outra mulher. Você entendeu, né? Tipo, ser a amante ou a esposa ou a filha sempre submissa. Enfim. Mas eu acho que se ele superasse essa ideia dele, começasse a conversar com a Daenerys. Eu acho que seria muito legal, assim, a troca deles. Acho que ele poderia ensinar muita coisa pra ela de como ser uma pessoa com poder e dar todas aquelas dicas dele que ele ensina pros filhos. Ele ensinando pra Daenerys ia ser muito legal. E do lado da Lenita, ia ficar duas mulheres fortes, duas mulheres independentes. Enfim, elas iam ter coisas pra conversar. Eu acho que ia funcionar bem. E aí eu fico imaginando, por exemplo, ora o Bilbo contando as histórias dele. O Marco contando as histórias de guerra, de batalha. Os mais novos empolgados ouvindo e todo mundo conversando. E a Daenerys contando, por exemplo, sobre a cultura do Oraki. Então, acho que seria um jantar muito legal. No começo, quando eu pensei que não daria conversa, porque, assim, né? De um extremo de fantasia pra um extremo de, assim, mundo real, digamos. Eu acho que a princípio, o Dom Corleone ia ficar mais na dele, só observando. Eu estaria retribuindo o favor que ele já tivesse me feito. E, na verdade, o interesse dele lá era comercial. Tipo, exportar azeite pra Terra-média ou pra cidades livres. E vocês podem ver que eu viajei muito nessa tag. Eu vou colocar uma montagem aqui pra vocês visualizarem o que eu visualizei na minha mente louca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham se divertido. Se vocês quiserem responder a tag, fiquem à vontade. Se vocês responderem, me avise. Vai ser muito divertido assistir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até amanhã. Tchau, gente!